FNAF 4 com Rack, essa tá sendo uma das melhores séries do canal né, muita gente me pediu pra trazer o FNAF 4 com Rack A minha voz deu uma melhorada né, comparada a ontem, ontem minha voz eu tava muito rouco Mas eu dei uma boa melhorada né, comparada a ontem, então eu acho que a voz não vai falhar tanto nesse vídeo Mas enfim né galera, hoje eu vou tá trazendo pra vocês o FNAF 4 com Rack, uma nova experiência O FNAF 4 foi um dos únicos que eu não zerei em live, tipo realmente eu não zerei ele Porque eu acho o FNAF 4 muito difícil, normalmente eu precisei usar Rack na live pra passar no FNAF 4 Porque eu sempre achei FNAF 4 muito difícil, ter um ouvido de águia pra zerar aquilo Mas enfim, se você conseguir zerar a FNAF 4, seja sincero, me dá uma dica Porque talvez eu possa trazer de novo né, jogando na raça, dando como realmente é pra jogar É tipo o vídeo, eu quero dar um salve para os membros do canal Salve pro Matheus, salve pro Olie, salve pro Lacostezinho, salve pro Montei, salve pro Professor Salve pro DaveGamer, salve pro Pedro, salve pro ExoNormal, salve pro Apu e um salve pro Baiano Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Então no FNAF 4 com Rack, né, eu vou tá mostrando pra vocês o que que esse Rack dá pra nós O que que esse Rack dá de vantagem pra nós na hora que estivermos jogando Né, bem, aqui temos as opções normal né, continue, new game, a noite 6 já liberada Os extras e os options, lembrando que esse jogo já tá zerado né, o próprio Rack É, né, tipo, o próprio APK que eu baixei, já é o jogo zerado Eu não posso deixar aí na descrição né, obviamente eu não posso deixar Mas se você quiser jogar aí, se você dá uma boa pesquisada De uns 4 minutos você acha pra baixar, aí no Youtube ou no Google você acha pra baixar Mas o objetivo desse vídeo é ativar o Cheats, né, essa parte aqui ó, Cheats Então vamos lá, né, vamos colocar, é, Rose Mapa, né, o mapa dos animatronics Noites mais rápidas e o Dungeon indicador para indicar a hora que os Nightmares vão atacar Né, lembrando que eu vou jogar aqui a noite 5 e noite 6 Então vamos embora pra noite 5 e vamos começar, né, noite 5 Um dos FNAFs que eu acho mais difícil, não é o mais assustador, tá, eu acho o FNAF 4 muito de boa Tipo, eu não tomo susto no FNAF 4, o FNAF que eu acho mais assustador é o 6 Eu sempre achei o 6 bem, tipo, bizarro mesmo O 6 ele não é tão difícil, na minha opinião também Falando em FNAF 6, vai ter um vídeo aí, em breve, tá Olha lá, já saiu um bicho ali, o FEDB Em breve, galera, vai ter... Vamos lá Meu Deus Meu Deus, em breve, galera, vai ter FNAF 6 com hack Já que não tem FNAF 5 Não tem System Location com hack, então vai ser o 6, beleza FNAF 6 com hack aí, bem de boa pra vocês Meu Deus, fechar a porta Ah, não posso falar muito porque ele é muito ativo, velho Vou ter que olhar bem pra ele aqui, senão... Cara, ele é muito ativo Beleza, ele tá lá no corredor ali, ó, filha da mãe Vamos deixar a lanterna ligada, vai, tá pra cá agora Tá vendo o mapazinho ali, ó Ali indica onde ele tá, ó Ele tá nesse corredor aqui Lá no fundão Então ele não vai aparecer aqui, ó Eu não sei como que ele não aparece, né Oi, tá no armário Vamos lá, então Nossa, bicho, é bizarro essa cena, ó Mano, é muito... Nossa, ele é muito foda Sou foda FEDB, velho Sério Vamos lá, ele tá aqui Vamos fechar a porta direto Já que eu sei que ele tá aqui na porta Não tem ninguém Como não tem ninguém Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, senhor porta Pronto, vazou Vamos pra cá agora E ele vai embora bem rápido até, né Já é duas da manhã Passando bem rápido Eita, aqui de novo, filha da mãe Vamos voltar, então Ele tá aqui Fechar a porta E ele vai embora Pô, foi embora Tá vendo lá no minimapa, né Então é basicamente isso Mano, o jogo fica muito fácil, ó Aí, tá do outro lado Ih, aí tá atrás de mim agora Então ele é... É... Vai pra cama Mano, agora eu tenho que encarar ele com a lanterna Ah, mó paz Mano, olha isso, mano É muito bizarro, velho Sério Olha o tamanho do FEDB FNAF 4 É... Não é um dos meus favoritos É, mano Cara, eu tenho a gente também Favoritos Mas, tipo Os personagens são muito marcantes, né Nightmare Os bichos todos destruídos É, tipo Realmente é bem marcante O FNAF 4 Pra vocês O que é o FNAF mais legal aí Tipo, na opinião de vocês O que vocês mais gostam Vamos lá FEDBET aqui Ah Mano Ele deu uma avançada ali Caralho Sai demônio desse corpo Sai demônio do corpo desse cachorro Ai Que susto Mano, que bizarro Caralho Caralho Quase morri do coração ali Meu Deus Vamos lá então Vamos lá então Vou nessa porta aqui Cara, que bizarro É, bicho Tá no armário Não, não vai escapar de mim não Eu sempre esqueço o nome desse bicho Eu sou Alex Que Alex Que colou seu cu com o durex Ó, de boa mano Mano, e vai ter uma live Depois de fazer todos os FNAF Vai ter uma live De todos os FNAFs possíveis Tá, com o Hack Ah, deu seis da manhã Continuando Em breve vai ter uma live De todos os FNAFs possíveis Com o Hack Tipo, vou fazer live De todos os FNAFs Que tem hack Pra mobile Tá, porque Eu não tenho PC Ainda não Em breve vou ter Ah, mano A cena da Queen Child Beleza Enquanto vai rolando a cena Vamos lá, né Tipo, em breve Eu vou fazer uma live De todos os FNAFs Possíveis com o Hack Em live Vou zerar todos Com o Hack Então se vocês quiserem Mano, apoia esse vídeo aqui Porque os vídeos de Hack São um dos vídeos mais Samosinhos aí do canal, né Os vídeos de Hack São um dos vídeos mais Samosinhos aí do canal Então, mano Apoia que vocês vão Me ajudar demais O seu like Mano, ajuda demais Então vamos lá, né Vamos continuar essa cena E falando em like, né Nunca peço pra deixar o like Nos vídeos É bem estranho isso, né Mas Enfim, eu nunca gostei De pedir nada Assim, de Ah, deixa o like Se inscreve Eu acho desnecessário Tipo, se você gostou Automaticamente Você vai querer dar like Ou, sei lá Se inscrever Mas enfim, né Vamos lá O FEDB tá ali E vai pegar Queen Child F de Queen Child Coitada, mano Nossa, mas ficou Muita pena, mano Desse menino Sério O menino só queria Ter uma festa De aniversário perfeita E aconteceu isso Vamos lá pra noite 6 Não vamos enrolar muito, não Senão o vídeo Vai ficar enorme Mano, uma coisa bem legal aí Que eu não avisei pra vocês Mas saiu o Pop Paytime 2 E muita gente me pediu Pra jogar Pop Paytime Em vídeo, né Muita gente me pediu Pra jogar em vídeo Pop Paytime E sim, vai ter, tá Vídeo de Pop Paytime Aí no canal Vai ter live Quando sair pra mobile Porque eu não tenho PC ainda Infelizmente, né Eu espero que Até final desse ano Eu consiga o PC Pra melhorar aí Com vocês Que tem muita coisa interessante Dá pra fazer um PC E isso é daqui Tica Agora são todos os animatronics Tá Todos os animatronics E o Fed Battle Ele vai aparecer A partir das 3 da manhã Então as coisas vão ficar Bem interessantes É uma da manhã Tá passando bem rapidinho Beleza Tica tá aqui Vagabunda Olá Tica Tica e fotos Ao mesmo tempo Poxa Eita A foto tá ali A foto tá aqui Ah Meu Deus Eu esqueci Ah Mano Eu vou morrer Cara Vou morrer muito Eu vou morrer muito Eu esqueci dos Fledons Nossa Eu quase morri Pelos Fledons Mano Quase Vou lá Mano Fotos tá aqui Ah Graças a que não dá Nem pra ver o Fletos Na direita Olha lá Nossa aventura Já vai começar Você é um pirata Ah Nem parece que é ele Ele no corredor Vou lá então É O Boni tá aqui Basta daí Boni Não Eu vou embora É porque eu quero Eu vou embora É porque eu quero Não é porque ela tá mandando eu embora Não Vamos lá Vamos ver esses Fledons Safados Sai daí Vagabundo Vamos lá mano A Tica tá lá Daquele lado Fotos virou aí pra cá Vamos lá pegar esses Fotes Então ele é Safado Não tô sendo safada Sai daí Fotos Não vai entrar no meu quarto não Você vaza daí Vamos ver os Fledons Podia ter um aviso né Pra olhar pra trás também E facilitar bem Mas enfim né Já temos o radar aqui Pra facilitar a nossa vida A noite passa mais rápida Esse radarzinho ajuda muito mano Ajuda muito Ajuda muito mesmo E tipo assim É O que muda nesse hack É que A noite passa mais rápido Vocês Dá pra perceber isso Tipo Uma noite normal de FNAF FNAF 4 em si Tem de 4 a 5 minutos Beleza Fledbear apareceu Ele tá aqui já Beleza Fledbear tá ali Nossa Eu não posso ir pra cama não Vou lá no Fledbear Nossa O Fledbear vai tá esperando Ele vai comer meu zói Sai daí Fledbear Sai daí Sai daí vagabundo Saia Saia Vazou Vamos lá pro outro lado Ele tá aqui agora Mano Fledbear Ele é um dos animatronics Mais bizarros Que temos aí Em quesito de aparência Né Muita gente Eu vi muita gente Nos shorts que eu fiz Tipo Os animatronics Mais assustadores de FNAF Cara Eu vi uma quantidade Absurda de pessoa falando Que Ah o Fledbear Não é tão assustador assim Mas sério Se você ver esse bicho aí Esse bicho aí mano Na sua casa De noite Imagina Se isso não for bizarro o suficiente Eu não sei o que é Eu acho que qualquer animatronic Mano Ai Eu não entendo nada de inglês Então vou pular isso aqui Porque eu não entendo nada Vai lá Descanse em paz Queen Trial Digitem F pra ela aí Nos comentários Se você estiver assistindo até aqui Digita F aí nos comentários Pra Queen Trial Enfim né É Foi triste Aí o Fled vai sumir Ele também As pelúcias estão tudo sumindo E é o fim da vida da Queen Trial Né Infelizmente Mas é isso né galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hack Se vocês gostarem Eu posso trazer o FNAF 6 Não tem System Location Com hack pra mobile Tá só se eu tivesse o PC Mas enfim né galera Esse daí foi o vídeo Valeu Falou E até a próxima Fui E até a próxima